Olá, tudo bem? Filipe Oliveira, seu corretor da cidade de Duque de Caxias, trazendo mais uma novidade para você, seguidor ou inscrito em nosso canal. Mas antes de tudo, deixa aquele like, faça aquele comentário e roda a vinheta! Vamos conhecer esse lindo imóvel. Você já viu o tamanho da garagem, né? Três, quatro carros, sedã, SUV ou hatch. E essa fachada, espetacular! É uma fachada que é um diferencial hoje na nossa cidade. O acabamento, né? Você vê aqui, ó, o amadeirado, né? Com essa textura na parede, espetacular. Você tem uma cisterna aqui, você tem uma área de jardim, tá? A casa já tá em reta final pra entrega. E é que eu quero chamar algumas atenções desse imóvel. Primeiro é no porcelanato. Porcelanato totalmente diferente do que a gente tem visto hoje, né? Muito mais bem acabado. E a porta é um vidro temperado com alumínio preto. E não só tem isso, não. Não vamos caminhar comigo. Quando você entra, você já tem essa visão aqui. Você tem os dois ambientes. Você tem sala e cozinha totalmente integrados, né? Completamente um conceito aberto. Então, assim, um imóvel moderno e contemporâneo na nossa tendência. Ele já deixou toda a parte elétrica pronta pra você colocar as luminárias, né? Se você quiser, se você quiser botar um sobrepor de LED, um painel de LED, então, bem à vontade. E aqui você tem a pia, né? Em mármore. E o interessante é a torneira, né? Em acabamento preto, alumínio. E eu quero chamar a sua atenção, porque algumas das coisas, eles só colocam algumas coisinhas pretas e escondem as outras. Mas aqui não. Ele botou um registro preto, tá? Achei isso aqui lindo, né? A tendência é nova. E o sifão também é preto. Olha que coisa espetacular. E são o Made in 15. Aqui tá fresco, tá? O sol tá quente, mas aqui tá tendo... Entra vento, né? Tanto da parte de frente do imóvel, como da parte dos fundos. Então, assim, a circulação de vento é muito interessante. Lembrando que esse imóvel aqui são dois quartos. A gente vai pro primeiro quarto, que dá acesso à garagem, né? A janela tem de frente pra garagem. É um imóvel totalmente independente. Hoje que você procura, tem muitas desligações, muitos pedidos sobre imóvel independente. E eu quero te orientar ao seguinte. A casa, na parte do quarto, bem revestida com tomadas. Você tem tomada uma só ou tomada dupla. Tá ok? A estrutura do ar você tem ali também. Então, se você quiser botar um ar de janela, um split, você já tem a sua estrutura ali da elétrica. Vamos caminhar mais um pouquinho. E olha que porcelanato. E é uma coisa que é uma tendência já no mercado. É o que? Acabou o uso de soleira. Agora, o piso que é da sala e dos quartos vão direto. Então, assim, um cômodo já interliga o outro. E aqui tem mais um quarto, tá? Esse quarto também, de vidro temperado, com acabamento de alumínio preto. Essa porta de madeira também. Olha que acabamento lindo. Porta nova, né? Um design novo. Bem revestido de tomadas. Então, o imóvel tem no máximo aqui, de 70 a 75 metros de aéreo conspiro. E vamos caminhar. Vamos caminhar. Aqui é pequeno, então, eu quero chamar a tua atenção agora pra esse banheiro. Olha que parede de destaque. Eu não sei se vocês vão conseguir ver, mas olha que nicho lindo. Uma madeirada espetacular. E os registros pretos, como chama a atenção, tá vendo? E aqui a gente também tem, olha que torneira moderna, linda, ó. Tá vendo? Tudo preto, um acabamento excelente. Então, vamos lá pra área de serviço. E a gente pode dar algumas ideias pra vocês implementarem no imóvel. Vem comigo. Aqui, ó, mais uma porta com acabamento preto, porta de vidro. E aqui é a sua área de serviço, né? Aqui você equipa, pode botar a máquina. Olha aqui, a azuleja aqui com acabamento de serviço diferenciado. Porque o padrão, boa parte, é aquele branco. E você tem esse espaço aqui. A qual você pode fazer uma área gourmet, botar um chuveirão. Muito bem localizado. Vamos pra cá, pra exemplo, que eu quero te falar o preço desse imóvel. Então, pessoal, esse espetacular imóvel que você procura aqui na nossa região está saindo por 319 mil, aceitando a finança mais caro. Se você precisar de mais informações sobre o imóvel, eu vou deixar o link aqui na descrição do imóvel, né? Nosso link direto do WhatsApp. Ou você pode acessar o nosso site, Felipe Oliveira Corretor. Ou ligar pro nosso telefone fixo, que é o 39005599. Vem comigo, que hoje tem venda.